Milhares de catalães encheram esta noite as ruas de Barcelona em manifestações contra e a favor da independência da região. A ativação do artigo 155 da Constituição de Espanha, a consequente perda de autonomia e a incerteza do futuro, não sombraram a festa dos independentistas que se reuniram em frente à sede do governo regional. Não muito longe dali, milhares de catalães envergando a bandeira espanhola defendiam a unidade do reino. Muitos temem que a declaração da independência leva a uma crise da economia da região, a mais rica do país. Nas últimas semanas, milhares de empresas mudaram a localização das sedes para fora da Cataluña. Estima-se que outras mais sigam o mesmo caminho. Obrigada.